bom dia pessoal hoje eu vim trazer pra vocês aqui essa gola que eu fiz em crochê eu gostei bastante assim com esses pontos bem abertos e ela mede, deixa eu mostrar aqui, ela está medindo 34, 35 centímetros de largura por 25 de altura tá essa gola que eu fiz com essa lã gente que eu não sei que lã é essa eu ganhei num sorteio num grupo que eu participo no facebook chamado tricotê e ela veio sem rótulo eu já procurei nos armarinhos online uma parecida semelhante enfim e não achei então não sei mesmo que fio é esse vejo que ela tem uma parte assim que é uma lã mais grossa e depois já muda pra um sei lá assim parece meio acetinado um fio mais fino mas ela é muito gostosa assim muito macia né e eu fiz essa gola até porque nem daria pra fazer um cachecol o novelo foi todo aqui né porque esse ponto aqui consome bastante lã e eu fiz através desse gráfico aqui ó que eu achei num blog japonês originalmente era pra ser feito um cachecol de 1 metro e 90 de comprimento ó por 18 de largura tá então eu vou fazer com outro fio fio aqui porque o intuito mesmo é mostrar o ponto né então nós vamos seguir por esse gráfico vou fazer com outro fio então e ela ficou bem espaçosa assim no pescoço né porque eu não gosto de coisa apertada já comentei isso aqui antes então ela fica assim um tamanho bem bem bom assim bem frouxinho não é no pescoço tá então vamos ver vou deixar o esse gráfico olha só é composto de correntinhas e pontos altos duplos às vezes separados aqui por uma correntinha outras vezes dois pontos altos duplos fechados juntos ó é só isso é pontos altos duplos e correntinhas eu vou deixar aqui o gráfico não é pra quem interpreta gráfico aí pode acompanhar também pelo gráfico eu vou usar aqui uma agulha número 4 e um fio aqui bem comum é o fio clube só para mostrar mesmo o ponto tá então vamos lá então iniciamos com 37 correntinhas tá vamos dar aquele nozinho inicial aqui ajustamos e 37 uma duas três quatro cinco seis sete oito quatro quatro nove dez quando tiver as 37 aqui gente eu volto tá bom estou aqui então com as 37 correntinhas tá então vamos subir quatro uma duas três quatro um ponto alto duplo mais uma ali de espaçamento e um ponto alto duplo duas voltas na agulha não é aqui na base ponto alto duplo uma correntinha e outro ponto alto duplo no mesmo lugar seguimos com uma correntinha e pulamos uma duas três quatro cinco na sexta corrente vamos fazer um ponto alto duplo duas laçadas na agulha uma duas três quatro cinco na sexta um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma correntinha e outro ponto alto duplo no mesmo lugar uma correntinha estamos aqui ó tá viemos daqui pra lá depois pra cá pra lá pra cá tá então depois desse V aqui nós temos uma correntinha e vamos partir vamos partir pra esse leque aqui ó de cinco pontos altos duplos intercalados por uma correntinha mas antes temos que pular uma duas três quatro cinco na sexta tá uma duas três quatro cinco aqui na sexta ponto alto duplo uma correntinha mais no mesmo lugar o outro ponto alto duplo uma correntinha ponto alto duplo uma correntinha cinco vezes é um leque de cinco pontos uma correntinha e mais um aqui temos então cinco pontos aqui uma correntinha e pulamos de novo uma duas três quatro cinco na sexta uma correntinha ponto alto duplo duas laçadas na agulha uma duas três quatro cinco na sexta vamos fazer aquele V ali ó um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo no mesmo lugar uma correntinha pulamos de novo cinco correntes uma duas três quatro cinco e na sexta vamos repetir aquele leque ali de cinco pontos altos duplos intercalados por uma correntinha no mesmo lugar dois três uma correntinha quatro uma correntinha quatro e cinco estamos aqui uma correntinha pulamos novamente cinco correntes uma duas três quatro cinco na sexta na sexta vamos fazer aquele V né aqui ponto alto duplo gente uma correntinha e outro ponto alto duplo no mesmo lugar uma correntinha e outro ponto alto duplo no mesmo lugar outro ponto alto duplo e lá na última corrente vamos fazer um ponto alto duplo e lá na última corrente vamos fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar outro ponto alto duplo uma corrente e outro ponto alto duplo então nas bordas são três pontos altos duplos aqui e aqui e no meio são cinco tá viramos o trabalho ali quatro correntinhas para subir mais uma de espaçamento uma duas três quatro e mais uma e dentro desses dois espaços aqui ó nós vamos fazer um grupinho de dois pontos altos duplos fechados juntos tá duas laçadas na agulha nesse primeiro espaço fechados juntos fechados juntos então a gente faz eles de forma incompleta e depois fecha tudo junto ó uma correntinha no próximo espaço a mesma coisa dois pontos altos duplos fechados juntos tá seguindo olhem duas correntinhas chegamos aqui no V duas laçadas na agulha um ponto alto duplo uma corrente outro ponto alto duplo tá duas correntes e aqui nesse bloquinho de cinco pontos altos duplos nós vamos fazer em cada espaço dois pontos altos duplos fechados juntos um um e dois e e encerra tudo junto uma correntinha repete no próximo espaço dois pontos altos duplos fechados juntos dois pontos altos duplos fechados juntos estamos aqui duas correntinhas e chegamos nesse V aqui vejam que esse V ele sempre se repete ó tá tá então o V é um ponto alto duplo completo uma corrente e um ponto alto duplo no mesmo lugar ó fizemos esse outro V duas correntinhas agora chegamos aqui que nós vamos fazer em cada espaço desses dois pontos altos duplos fechados juntos uma correntinha de espaçamento uma correntinha uma correntinha duas correntinhas e um ponto alto duplo fechados juntos e um ponto alto duplo fechados juntos duas correntinhas chegamos aqui nesse V que é um ponto alto duplo uma correntinha e no mesmo lugar outro ponto alto duplo tá estamos aqui duas correntinhas e nesses dois espaços aqui cada um vamos fazer então dois pontos altos duplos fechados juntos fecha uma correntinha e repetimos aqui nesse último espaço um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo pra fechar pra fechar a carreira ó estamos assim agora vamos pra terceira carreira deixa eu puxar o fio aqui o que que diz ali uma correntinha e um ponto baixo nesse primeiro ponto depois temos cinco correntinhas uma duas três quatro e cinco e fizemos um ponto baixo aqui antes desse primeiro V aqui duas correntinhas repetimos o V duas correntinhas ponto baixo aqui antes desses blocos aqui de pontos altos duplos juntos cinco correntinhas cinco correntinhas aqui ó nós temos quatro vamos prender bem aqui no meio tá entre o segundo e o terceiro bloquinho cinco correntinhas ponto baixo aqui antes do V duas correntinhas duas correntinhas repetimos o V esse se repete em todas as carreiras uma correntinha de espaçamento e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar e agora vamos fazer duas correntinhas cinco correntinhas prendemos aqui nesse espaço cinco correntinhas prendemos aqui no meio desses quatro aqui ó um, dois, três, quatro bem aqui no meio com um ponto baixo cinco correntinhas dois prendemos esse espaço aqui antes do V duas correntinhas e repetimos o V que é um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo no mesmo lugar deixa eu puxar o fio e aqui duas correntinhas e aqui duas correntinhas prendemos aqui nesse espaço cinco correntinhas e prendemos aqui no final final da carreira com um ponto baixo ó estamos assim vamos lá pra quarta carreira subimos aqui com quatro correntes e mais três uma, duas, três e quatro e mais uma, duas e três e prendemos com um ponto baixo nessa primeira alça três correntes repetimos o V ó ponto alto duplo dentro do V uma corrente uma corrente de espaçamento outro ponto alto duplo no mesmo lugar três correntes ponto baixo nessa primeira alça aqui tá? ó estamos assim cinco correntes prendemos aqui na próxima alça três correntes repetimos o V três correntes três correntes e repetimos o V e repetimos o V ponto baixo três correntes ponto baixo aqui nessa próxima alça três correntes e um ponto alto duplo aqui naquele lugar que a gente fez um ponto baixo e aqui gente ó nós já temos então a primeira, a segunda, a terceira e a quarta corrente a carreira quer dizer desculpe então aqui nós já temos as quatro primeiras carreiras e olhem só primeira, a segunda, a terceira e a quarta depois é uma repetição a quinta carreira aqui é a primeira é igual a primeira ó a sexta carreira é igual a segunda a sétima carreira é igual a terceira e a oitava é igual a quarta então daqui pra frente é pura repetição do que a gente já fez tá? é esse aqui então o ponto da gola exatamente o mesmo, olhem só ó aqui nós temos aqueles cinco pontos altos duplos aqui aqueles bloquinhos ó, de pontos altos duplos fechados juntos depois aquelas alcinhas o V ó, o V é sempre o mesmo ponto ó, é uma repetição, né? então depois que vocês terminarem não é com a medida que eu dei é só costurar uma parte na outra, né? com pontos com uma agulha de tapeçaria mesmo vocês podem fazer essa costura que não tem muita dificuldade aí eu acho, né? aqui tá a costura da minha ó aqui tá? então é isso pessoal eu espero então que vocês façam aí a gola de vocês que já tá esfriando hoje amanheceu aqui bem frio e que aproveitem bastante, não é? nesse inverno se gostaram aí do vídeo deem um likezinho se quiserem se inscrever no meu canal também agradeço se fizerem me marquem com a hashtag vejoajude um beijinho e até o próximo vídeo tchau 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 tchau